Oi pessoal, eu sou a Nathalie, sejam bem-vindos aqui ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês cinco fraldinhas que eu pintei com desenhos para menino. Quero compartilhar aqui essas pinturas que eu amei, espero que vocês também gostem. São cinco fraldinhas. Eu coloquei aqui em cima da minha mesa e tem mais duas aqui embaixo, tá? Dá para ver três, mas tem mais duas embaixo. Vou mostrar uma a uma e vou retirando as que estão em cima e depois mostro as outras duas que estão embaixo, ok? A primeira fraldinha, gente, isso aqui foi uma amiga minha, tá? Que solicitou essas pinturas em fraldinhas com desenhos para menino. Na primeira fraldinha, esse marinheiro fofo, esse ursinho, fala sério, se eu aguento isso, de olho ali no seu barquinho. Reparem nos detalhes. Aqui um farol com algumas aves ali voando. Eu amei pintar esse desenho, achei muito, muito lindo. Essa é a primeira fraldinha, tá? Eu vou retirar para mostrar que está embaixo. Ou melhor, eu vou descer aqui, mostrar a próxima. A próxima são esses desenhos aqui que, na verdade, são brinquedos de menino. Um carrinho, um cavalinho, um cavalinho, o patinho e a bola. Também amei. E aí, vocês gostaram? A próxima fraldinha, a próxima fraldinha, deixa eu levantar aqui para não atrapalhar. É esse astronauta lindo. Aqui o planeta Júpiter, algumas estrelas, Saturno. O astronauta lindo ali dando um oi. Um foguete, o planeta Terra. Amei, achei lindo, lindo. Uma pintura aqui bem rica em detalhes. Fala sério, toda mamãe gosta de fraldinhas pintadas, sério. Vou retirar aqui essas fraldinhas que estão em cima, tá? Para a gente conseguir ver as outras, as outras duas, tá? Outra fraldinha foi esse ursinho aqui, ó, tirando a sonequinha lá na lua. Uma estrelinha fofa ao lado. Aqui os balões. Amei também, bem delicado. E a última e não menos importante, esse ursinho, piloto aqui dando um oi para a gente. Aqui, algumas nuvens. Gente, como é lindo. Tudo para criança é lindo, não é verdade? E a gente pinta com tanto amor, com tanto carinho. Espero que vocês tenham gostado dessas ideias. Tá? Eu quis compartilhar aqui com vocês porque eu amei, amei essa pintura. Essas pinturas. E é isso, pessoal. Espero que vocês gostem. Se ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal. Deixa teu like. E é isso. Até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos. Tchau. Tchau. Tchau.